Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão envolvendo o Teorema de Ptolomeu. Se você não conhece o Teorema de Ptolomeu, deixe aí um link na descrição deste vídeo aqui para um outro vídeo no qual apresento o Teorema de Ptolomeu e uma demonstração. Vamos partir agora para o enunciado da questão, décima quarta questão. Seja um heptágono regular de lado L, cuja menor diagonal vale D. O valor da maior diagonal satisfaz a qual das expressões? Aí você tem os itens. Ok, vamos partir agora para uma resolução. Mas primeiro, se você apoia essa iniciativa, já deixe o seu like. Muito bem, vamos representar nosso heptágono regular, cujo lado mede L e cuja menor diagonal vale D. Da maneira que você observa aí. Ok, é claro que poderíamos representar a diagonal menor em vários lugares diferentes nesse heptágono. Por exemplo, ligando o vértice A ao vértice C, ou o vértice B ao vértice D. Liguei aqui o vértice A com o vértice F e representei a menor diagonal do heptágono. O que a questão pede? Você vai me dizer que a questão pede o valor da maior diagonal. Vamos representar esse valor por X. Em termos de L e D, em função de L e D, nós temos que apresentar uma expressão que corresponda ao valor de X, do tamanho ali da maior diagonal. Porém, perceba algo muito importante agora. Não adianta encontrar uma relação qualquer entre L e D que nos forneça o valor da medida X da maior diagonal. Não adianta. Tem que ser algo específico. Devemos escrever a medida X da maior diagonal do heptágono em função de L e D. E mais do que isso, devemos encontrar uma expressão que corresponda a um desses itens. Então, vamos lá. Depois de representar a maior diagonal, como você observa aqui, por exemplo, ligando A com E, tamanho X, você poderia escrever que o segmento é G, mede D, pois esse segmento também é uma diagonal menor do heptágono. Essa diagonal, pelo que ele disse, vale D. A menor diagonal vale D, tamanho D. E usar o teorema de Ptolomeu aqui no quadrilátero inscritível AEFG. Olhe para o quadrilátero AEFG. A gente poderia utilizar o teorema de Ptolomeu aí, tá certo? Fazendo isso, a gente encontra X em termos de L e D, porém, com uma expressão que não aparece nos itens. Aí não serve para a gente. Isso nos leva a pensar que deveremos tentar novamente em outro quadrilátero inscritível. A propósito, qualquer quadrilátero que a gente puder formar ligando vértices do heptágono será inscritível, pois esse heptágono é regular e, portanto, ele mesmo é inscritível. Isto é, existe uma circunferência passando pelos seus vértices, pelos vértices do heptágono. Então, se a gente forma um quadrilátero usando vértices do heptágono, é claro, esse quadrilátero também é inscritível. Então, olhe para esse outro quadrilátero aqui. A gente vai ligar aqui, ó, A com D, tá certo? E esse segmento AD também corresponde à maior diagonal do heptágono, ou seja, o tamanho dele é X, tá certo? Olhe agora para o quadrilátero ADEF. Olhe agora para o quadrilátero ADEF. Esse quadrilátero é inscritível, como a gente já observou. Sua diagonal FD mede D, pois corresponde a uma menor diagonal do heptágono, né? Então, a menor diagonal tem tamanho D, então FD mede D. Vamos agora usar o teorema de Ptolomeu no quadrilátero convexo inscritível ADEF. Veja, vamos começar destacando esse quadrilátero convexo inscritível ADEF. Pronto, agora você pode olhar melhor para ele, tá certo? De acordo com o teorema de Ptolomeu, temos o seguinte. A soma dos produtos das medidas dos lados opostos é igual ao produto das medidas das diagonais. No nosso caso, você tem aqui, ó, X vezes L, tá certo? Mais D vezes L, tá? A soma dos produtos das medidas dos lados opostos do quadrilátero, né? X e L, né? São medidas de lados opostos. D e L são medidas de lados opostos. Então, a soma dos produtos das medidas dos lados opostos é igual a X vezes D, que é o produto das medidas das diagonais. A diagonal AE mede X e a diagonal FD mede D. Então, você tem. Pelo teorema de Ptolomeu, a gente pode escrever isso. Aí fica fácil. A gente pode trabalhar agora no sentido de determinar o valor de X da maior diagonal em termos de L e D de uma forma que vai aparecer nos itens. Então, agora isolamos X, né? E colocamos ele em evidência. Então, a gente passa o XL para o lado direito, vai menos XL. Coloca o X em evidência. O X fica multiplicando D menos L. E isso é igual a D vezes L. Então, esse D menos L que multiplica o X passa dividindo, tá certo? E ele passa dividindo o DL. Só que eu escrevi agora LD para ficar logo no formato ali do item A, tá certo? A medida da maior diagonal pode ser colocada em termos de L e D da forma que observamos no item A. Então, é isso aí. Deixe o seu comentário com a sua opinião sobre o nível de dificuldade da questão. Se a questão é fácil, médio ou difícil? Se você quiser incentivar a produção de mais conteúdo como este aqui no canal, compartilhe o vídeo, principalmente em grupos de estudo. Adicione-o aos seus favoritos. Toque no sininho ali, ó, para ativar as notificações. E o que mais você puder fazer. Eu gosto de produzir esses vídeos. Mas o público para o qual eles podem ser relevantes é bem menor do que o público de vídeos de matemática mais básica. Então, se você quer mais conteúdo assim no nosso canal, contribua compartilhando o vídeo, dando like, etc. O que você puder fazer. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!